Oi gente, bom dia! Hoje quinta-feira, dia 16, né? Nossa aula hoje é de história, tá? Os costumes dos imigrantes, nós vamos ver hoje das páginas 276 a 283, tá certo? Então vamos lá, quarto ano. Buriquita, esse é um doce de massa folhada e na Iugoslávia, vende na padaria. Lá vende assim, bandeja grande e corta pedaços, vende por pedaços, compra queijo, com cereja, com maçã, com ovos, certo? Então, os imigrantes que vieram ao Brasil trouxeram muitos costumes de seus países de origem, como esportes, danças, vestimentas e pratos típicos. Com o passar dos anos, essas tradições começaram a fazer parte, virou aqui, começaram a fazer parte do modo de vida dos brasileiros também. Então, aqui a gente tem a culinária dos imigrantes, tá? Olha só, gente, sauda lancius, né? Aqui a gente tem a paella, aqui a macarronada, originada da Itália, tá? A paella é de origem espanhola, tá? Paella, paella não, paella que chama. Aí a gente tem a culinária árabe, tá? Aqui são os kibis, né? As esfirras, quer dizer. E aqui, esse aqui eu amo. Vem da onde isso daqui? Comida oriental, sushi. Quem ama sushi? Gente, eu amo sushi. Amo sushi, yakisoba. Maravilha. Salivei agora. As festas dos imigrantes, a festa da uva, tá? Que homenageia os imigrantes italianos, né? A festa da pomerana, de Santa Catarina, em homenagem da cultura alemã. O festival do Japão, que é em São Paulo, né? Que é homenagem, o nome tá dizendo, né? Festival do Japão em homenagem ao Japão, certo? Aí a gente tem, na 279, atividades, né? Temos um gráfico, o número de imigrantes que chegaram ao Brasil e seus países de origem, 1872 e 1829. Então, o gráfico traz informações sobre os imigrantes que vieram ao Brasil. Em que época? Então, 1872 a 1929. Qual o país de origem da maior parte dos imigrantes nesse período? O círculo de vermelho. Qual era? Os italianos, tá? Os italianos vão circular aqui no gráfico. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Gente, mais de um milhão de pessoas. Um milhão, 479 mil italianos. Entre os países que aparecem no gráfico, qual deles? É o lugar de origem do menor número de imigrantes? O círculo de azul, quem é? Os japoneses. Quantas dessas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? No caso, foram 86 mil pessoas. 86 mil japoneses, pouco, né? Em relacionado aos italianos, bem pouco mesmo. Então, as imigrações no Brasil atual. Na atualidade, existe um grande número de pessoas que deixam seus países e migram ao Brasil. Os motivos para essas pessoas mudarem de país podem variar como a busca por melhores condições de vida e a procura por oportunidades de emprego, certo? Então, a gente tem aqui uma imagem. Imigrantes da Bolívia vendem produtos típicos de seu país na cidade de São Paulo de 2012, né? Aí, aqui na 281, tem falando sobre os haitianos no Brasil, tá? Vocês vão ler e podem responder aqui essa pergunta no final da leitura, cidadania no dia a dia, tá certo? Na 282, nós temos a atividade que diz o seguinte, leia a notícia seguida. Evento promove a integração de imigrantes que escolheram o Brasil como lá. Para quem gosta de experimentar comidas novas e trocar histórias e experiências, o Piquenique Sabores do Mundo é o programa perfeito. O evento será no domingo no Parque Ana Lídia e vai reunir a culinária de vários países. As comidas serão feitas por refugiados que residem no Distrito Federal. No cardápio, sanduíches paquistaneses, doces e salgados sírios, empanadas colombianas e wafers congolenses. Do que trata a notícia? Sobre a iniciativa que busca promover a integração dos imigrantes no Brasil. Qual é o evento que está sendo divulgado? O evento é um piquenique com comidas típicas de vários países de origem de imigrantes. Qual a importância de iniciativas como essa? Esses eventos, eles promovem, gente, a inclusão, a integração dessas pessoas aqui no nosso país. E nos dá a oportunidade de conhecer outras culturas. E isso é muito enriquecedor pra nós. Certo? Então é isso, meus amores. Aqui a gente tem na 273, é todo o estudo do capítulo, vocês podem dar uma lida também. Tá certo? Que é o resumo do capítulo, o que estudei. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até amanhã com a nossa aula de português. Tchau!